Gente, começando mais um capítulo do episódio final do capítulo 1. Vamos lá? Vamos lá. Você está aqui? Vamos lá. A gente começa aqui. Vamos salvar esse cara. Vamos para cá, para a direita agora. Então, o cara é tudo em socorro. Vamos lá. 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 E aí? É que quer os aconselho? Vá, vaj, vaj. Vá. 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 Tchau! Vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir aqui. Agora a gente já tem homem suficiente para empurrar aquele bloco onde o Fred caiu. Vamos arriscar aqui. Vamos lá, vamos lá. Só observar só um dia, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o que é o Zviryu, o Zviryu. Ah, o que é o Zviryu. O que é o Zviryu? Vamos lá. Que droga, estou dando azar demais, gente. Estou batando é fácil. Segura lá. Vitória. Bate um. É que eu falhei muito, né? Putz, queira, gente. Duas vezes é muito aqui. Agora essa batalha aqui é a mais difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos lá! Tchau!